Querida Querida Não vá Ó querida Relê Os momentos Tão felizes Que Juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos Meu bem Que de mim Não tem mais Pela que eu posso esquecer Todo o meu amor Ó querida Você não sabe como me sinto Eu não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas Tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz Eu seria Ó querida Ó querida Relê Os momentos Tão felizes Que Juntinhos passamos Sob a luz do luar Diga ao menos Meu bem Que de mim Não tem mais Juntos Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Para que eu possa esquecer O meu amor Para que eu possa esquecer O meu amor Tchau 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 Tchau